Duas matérias foram apreciadas na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira. As duas relatadas pelo deputado Evaldo Gomes, presidente da comissão. A primeira, um projeto de resolução de autoria do presidente da Assembleia Temístico Esfilho, concede a autorização ao governador do Piauí, Wellington Dias, para se ausentar do país no período de 13 a 18 de maio, em viagem oficial a Portugal e a Alemanha. É uma viagem que o mesmo irá ter a oportunidade de conhecer as potencialidades dos dois países para que possa discutir projetos de interesse do Piauí e trazer essa experiência para o nosso Estado. O líder do governo da Assembleia Legislativa, deputado João de Deus, considera positiva a viagem do governador, principalmente em busca de investimentos no setor energético. O mundo globalizado exige do gestor público cada vez mais a integração de ações a nível de mundo. Tem que buscar informação, trazer tecnologia. E o governador está determinado a trazer para o Piauí tecnologia, especialmente na área de energia solar. Nós já temos aqui um avanço muito grande na área de energia eólica. O governo está lutando para trazer, inclusive, instrumentos que possam garantir a produção de acessórios e de equipamentos aqui mesmo no Estado do Piauí. Em matéria de energia solar, o governador está determinado a trazer para cá, para o nosso Estado, as experiências que nós temos especialmente na Alemanha, mas em outros países da Europa. O projeto de lei de autoria do deputado Júlio Arco Verde, do Partido Progressista, que pretende normatizar a venda de bebida alcoólica nos estádios, recebeu pedido de vistas do deputado Fernando Monteiro. O parlamentar argumenta a necessidade de um debate maior, principalmente envolvendo a Federação de Futebol do Piauí. O deputado Fernando Monteiro pediu vista. É um projeto de autoria do deputado Júlio Arco Verde, que é um dirigente de um time aqui do Piauí. Conhece muito bem a prática do futebol profissional aqui do nosso Estado. E ele estava propondo que pudesse ser liberado a cervejinha, a cerveja, tradicional cerveja, que muitos conhecem, que é muito consumida no nosso país, especialmente nos locais mais, vamos dizer assim, regiões da região Nordeste. E aqui no Piauí ele pede que seja autorizado nos estádios de futebol.